Fala aí pessoal, meus amigos, esse é um daqueles vídeos raiz, vídeo que quase não vai ter edição e provavelmente eu não vou aparecer, mas vão aparecer as minhas mãos, vocês vão ouvir essa minha linda voz. Pessoal, aqui a gente tem um NTX, um Yamaha, NTX, é isso mesmo? NTX 700, aqui a gente tem outro NTX 700 e ali a gente tem o Fouke, tá? O Fouke você já conhece, deixa eu enquadrar o Fouke aqui, beleza. E eu sei que você está vendo esse vídeo, você também tem, você tem sim, não diz que não tem não, porque eu sei que você tem sim, você tem um NTX 700 igual a esse aqui, ou então você tem um APX também, enfim, você tem um instrumento da linha da Yamaha, tá? Eu sei que você tem, não diz que não tem não, tem sim, tá? Igualzinho, tá? É muito comum, com o passar do tempo, esses violões, ele começa a ter, o volume dele vai começar a ficar baixo, olha como é que eu estou aqui com o pré, ó. Aqui você tem o volume das cordas graves, aqui as agudas e aqui você tem o volume máster dele, né? Então, normalmente a galera equaliza assim, né? Deixa aqui no meio mais ou menos, pá, tudo no meio, toca e aí, pá, dá aquele ajuste fino aqui, se quiser que as mais agudas ou as mais graves fiquem mais altas, enfim, cada um equaliza da sua forma. Só que tem o seguinte, pessoal, eu estou com ele plugado aqui nesse warpzinho, ó, olha o volume ali, ó, tá no 4. Essa caixa no volume 4 já é alto pra caramba. E olha aqui, eu nem chego a usar no 4, ele fica no 2 mais ou menos, qualquer equipamento que eu testo aqui, guitarra principalmente, no volume 2 dificilmente chega ao 3. Olha, eu estou com tudo aqui, ó, no talo. Vou zerar aqui, ó, essa é a diferença do som dele acústico. E aqui tem no máximo, tá? Era pra estar dando uma baita da microfonia, era pra estar tremendo aqui o prédio inteiro, mas não está, porque o volume está baixo. E esse problema está acontecendo com o seu violão também, eu sei disso. Eu vou te mostrar agora como resolve isso. Eu já resolvi algumas dezenas de problemas em amarras, mas tem alguns casos em que a gente não consegue resolver, tá? Sem muita delonga, esse aqui é o prézinho. Ah, e outro detalhe, não recomendo que quem não tenha conhecimento, ferramenta, experiência, não recomendo que tente fazer. E se você tentar fazer, faça por sua total conta e risco. Se danificar o instrumento, não adianta me ligar desesperado, achando, eu tentei e não consegui. Eu vou cantar ema, 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 cada um com seus problemas, tá bom? Então isso aqui é uma dica pra quem está começando, pra quem já mexe, pra quem tem alguma experiência. Na verdade isso aqui é uma troca de experiência com a galera aí da luteirinha, beleza? Então vamos lá pessoal, normalmente esse problema é causado por esse carinho aqui, ó. E eu vou provar pra vocês, isso aqui é um capacitor. Ó, continuo com o volume no máximo, tudo no volume mais alto e a gente tá sem som. Aí eu vou ligar esse aparelhinho aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu esqueci o nome. É tipo um soprador térmico, isso aqui é utilizado pra você dessoldar componentes eletrônicos e ele solta um ar quente, muito quente. Então eu vou ligar e eu vou deixar aqui ele aproximadamente 300 graus com a velocidade ali mais ou menos no 6, entre o 6 e o 7. Então aqui, ó, tá saindo ar quente, tá? Eu vou acompanhar aqui, ó, aqui já tá bacana, tá saindo ar bem quente aqui e ele sai direcionado. Ó, eu continuo com os volumes abertos. Eu vou começar a aquecer esse capacitor e vocês vão perceber quanto o volume vai aumentar. Preste atenção, ó. Tá vendo? Tá dando até microfone aí agora. Deixa eu desligar aqui. Ó, ele continua ainda alto pra caramba. Pô, Alexandre, então resolveu o problema? Não. Isso quer dizer que esse cara está com defeito. A gente vai ter que desmontar, tirar a placa, retirar esse capacitor e colocar um novo. Conforme ele ainda continua quente, ó, o volume continua alto. Se eu deixar ele aqui uns 10 minutos, ouvir tocar, ele vai estar baixinho de novo. Esse é o principal indício de que esse cara é o causador do problema. Cara, em 90% dos casos a gente consegue resolver trocando esse capacitor. Se não conseguir, a gente vem aqui dentro, ele tem um outro capacitorzinho aqui dentro. Na verdade, tem mais um que fica aqui dentro. Normalmente são esses dois, mas em 90% dos casos é esse cara aqui. Trocou esses dois, continua ainda com o som baixo, você faz, repete esse teste nos outros capacitores que estão aqui dentro. Tomando todo o cuidado, obviamente, pra não torrar a placa. Então, pelo menos esse aqui, eu vou fazer a desmontagem junto com vocês aqui na frente de vocês. É só desligar aqui. Remover a bateria primeiramente. Desconectar. Não é difícil a gente acessar a placa. Deixa eu pegar a caixinha aqui pra colocar todas as peças. Deixa eu ver se eu coloco vocês aqui numa posição melhor pra mim. Segura aí que vai ser sem edição, tá? Já tô dando mastigada. Aí vai ter alguém que vai comentar assim. Vai direto ao assunto, mostra logo. Não, eu tô gravando vídeo, eu tô gravando. Relaxa. Ó. Isso tá maneiro aqui. Tá bacana. Ó, então aqui, a gente vai soltar as porquinhas. Deixa eu tirar essa outra porquinha aqui, senão ela cai no chão. Quando ela cai no chão, os doentes vêm aqui e roubam. Ó. Desconectei essa placa. Não é essa a causadora do problema. A gente vai desconectar essa outra plaquinha aqui. Que também não é essa. A gente vai colocar aqui. E é esse cara aqui, ó. Ele é um capacitor. É o que a gente costuma chamar de 10-16, né? Ele dá muito problema tanto nesses prés quanto no pré da Crafter. Aqueles fismazinhos, ó. Tipo esse aqui. Também você vai encontrar problema nesses fismazinhos aqui. E aí, pessoal. Ah, gente. Como é que você descobriu isso? Cara, tenho que deixar aqui meu sincero, imenso agradecimento ao meu querido amigo Lovato. Lovato que me deu essa dica. Lovato que me deu essa planta. E depois dessa dica aí, já resolvi um monte de problema, um monte de cliente que não precisou trocar o pré, o pré, o cebolinha. Trocar o pré do cebolinha. Não precisou trocar o pré do instrumento. Graças a essa dica passada pelo meu irmão, Lovato. Na minha opinião, um dos melhores guitartec, um dos melhores do Tio do Brasil. Eu conheço. Está entre os melhores ali. Então é isso, pessoal. A gente vai fazer a retirada desse cara. Vamos trocar. A gente vai botar um desse aqui, ó. Esse aí é um pré-SMB. A gente vai botar um desse aqui. A gente vai colocar um carinha desse aqui. Alexandre, não faz isso. Tem como tirar e botar um igual? Não, a gente bota um desse aqui e resolve o problema. Eu já fiz troca desses capacitores aqui em violões. Pelo menos eu aprendi essa dica tem o quê? Uns três anos, né? E dos que eu fiz a troca, não voltaram mais. Não voltaram porque o cliente sumiu e desistiu de mim, não. Porque realmente continua funcionando até hoje. Ah, Alexandre, e se daqui a 30 anos der defeito? É, se daqui a 30 anos der defeito, acho que a gente está no lucro, né? Até porque tudo isso aqui, até a gente daqui a alguns anos, a gente vai dar defeito também. Então, se ele funcionar mais cinco anos com esse preze, com esse capacitorzinho novo aqui, a gente está feliz pra caramba, tá? Então, é isso. Vou mostrar pra vocês como é que faz a retirada. Existem um milhão de formas de fazer essa retirada. A gente vai... Como esse tipo de placa aqui é muito sensível, a gente vai evitar aquecer. Existem técnicas específicas pra quem trabalha com esse tipo de material, pra poder retirar a placa bonitinho e tal. Mas nesse caso aqui não. Aqui a gente vai tirar de um jeito um pouco mais rock'n'roll, que é desintegrando o capacitor. A gente vai cortar ele aqui, ó. Ó. Cortei ele, beleza? Beleza. Agora a gente vai vir com a pontinha do estilete. Deixa eu pegar meu estilete aqui. A gente vai vir com a pontinha do estilete e vai vir retirando os pedacinhos dele. Tá tudo verdinho por dentro. Ó. Olha como é que faz isso aqui aqui embaixo. Tudo zoado, tá vendo? E aí a gente vai fazer a solda do novo capacitor. Uma perninha aqui, outra perninha aqui. Lembrando que a gente precisa respeitar o lado negativo, tá? A gente tem que respeitar o lado negativo do capacitor, que é esse lado de cá. O lado negativo é o lado que tem essa... Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. É o que tem a faixinha. Deixa eu só fazer uma pausa aqui pra poder esquentar o ferro de solda. Senão você vai ficar muito tempo aí. E eu sei que já vai ter gente dizendo... É, tinha que ir direto a santo. Tinha que ficar falando não. Pá. O cara fala pra caramba. Contando uma história. Deixa eu passar uma escovinha aqui. Vocês não estão com pressa não, né? Eu também não estou não. Então eu ia fazer pausa, mas não vou lá. Direto aí que facilita a minha vida também. Eu não tenho que ficar editando esse vídeo depois. Estou dando bagulho já também, mastigado também já. Tem coisa reclamativa. Aqui a gente só vai ter que tomar cuidado porque esse capacitor que a gente vai instalar ele é mais alto. Ele é um pouquinho mais alto. É o cuidado que a gente precisará tomar. O que é isso que eu acho 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 que é isso que Cadê meu capacitação aqui? 10, 16. 10, 16. Negativa pra lá. Tá, beleza. Aqui eu vou fazer uma paradinha. Como ele vai entrar muito justo, pra que essa carcassinha de metal dele não encoste no restante dos componentes ali, não feche curto, né? A gente também não quer resolver um problema e causar outro. Então eu vou botar um termo-retratozinho aqui só pra não tchananã. Beleza. Eu tive que pegar meus óculos biônicos ali, mas eu não vou no tato aqui, né? Não, eu vou ter que pegar meus óculos biônicos ali. Calma, rapidinho. A idade chega pra todo mundo, parceiro. Chegou pra todo mundo. Chegou pra mim já. Vamos que vamos aí, ó. Tive que botar o zóio. Agora dá pra vir melhorar aqui, se fosse. Esses SMD são chatos demais. Aquiharam vocês vão ter um zoomôminho. Aquiharam vocês vão ter um zoomôminho. Acho que tem... Tive que o zóioitten athletics, com genteim do chalejo deokesho sobre o zóio de qu estatal. Tive que também foi umaavedra para os lotives mas. Então vai o positivo para cá e o negativo para o lado de lá. A gente vai fazer um teste e aqui depois cabe até uma colinha quente só para garantir que ele vai ficar no lugar. Vou fazer um teste junto com vocês aqui só para a gente ver. Deixa eu tirar os olhos aqui. Vamos lá. Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. Bateria. Olha o volume. E aí, rapaziada. Problema resolvido. Vou virar aqui para mim. Problema resolvido. Esse lustier não tem medo, ele mostra tudo, tudo que a Yamaha não quer que você saiba. Não compre Yamaha antes de ver esse vídeo e por aí afora e mais alguns clickbaits da vida. É isso aí, pessoal. Violãozinho, como vocês viram aqui. Problema resolvido. Agora eu vou dar uma colinha quente só para garantir que ele vai ficar no lugar. Vou deixar ele algumas horas conectado e de vez em quando eu venho aqui dou um toque nele. Vou fazer uma boa limpeza, vou trocar corda, vou refazer a regulagem, derrubei, para a gente poder garantir que está tudo ok, que deu tudo certo. Mais uma vez, se você não tiver experiência, não souber fazer, se nunca tiver aberto um instrumento, não recomendo que faça. Se fizer, assuma os riscos. Nem adianta me ligar, mandar mensagem e dizer, ah, eu tentei e não consegui. Tá? Então, é isso. Tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.